Quem sabe o nome de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, capítulo de número 15. Desculpe, capítulo 16, capítulo de número 16, versículo de número 20, a princípio vamos ler o verso 20. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram e a igreja diz amém. Você pode dizer comigo, por favor, nós não estamos sozinhos. Pode tomar assento, Deus abençoe. Querida igreja, distintos pastores, presente aqui, dessa concentração de segunda-feira, realizada por esta igreja. Nós estamos diante de um capítulo por demais próximo e conhecido de todos aqueles que são leitores da palavra de Deus. E eu gostaria, juntamente com vocês, com a ajuda do Espírito Santo, comentar alguns detalhes desse texto para a nossa edificação espiritual e, com certeza, como voz de Deus para todos nós. A princípio, o capítulo 16, ele ressalta a importância de algumas mulheres que fizeram composição no ministério de Jesus. A Bíblia diz que algumas mulheres, passado o sábado, verso 1º do capítulo 16, a saber, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Essas mulheres já haviam seguido o sepultamento de Jesus à distância. Elas acompanharam aonde Jesus ia ser sepultado, mesmo à distância, porque essas mulheres tinham um plano de retornar ao mesmo lugar. Passado, então, o sábado, a Bíblia nos informa que essas mulheres haviam comprado aromas com o objetivo de ungir o corpo do mestre. Depois, o verso de número 2, nos informa que essas mulheres, com sentimento de muita devoção, de zelo, carinho com o mestre, levantam, então, nas primeiras horas do domingo, no domingo bem cedo, ao nascer do sol. Elas haviam programado isto, isto era um plano dessas mulheres, de fazer esta visita ao túmulo de Jesus. Então, quando se dá o domingo de manhã, elas, em grupo, pegam destino, então, ao túmulo de Jesus. Como eu disse um pouquinho no começo, elas já haviam acompanhado o local aonde Jesus foi sepultado. E uma das coisas que chamou a atenção daquelas mulheres foi exatamente a dimensão, o tamanho da pedra que fora colocado na porta do sepulcro de Jesus. É tão verdade que o versículo de número 3, elas começam a comentar entre si, elas começam a dialogar entre si, esta impossibilidade, esta possível impossibilidade de entrar no túmulo de Jesus, haja visto o tamanho da pedra. O versículo 3 diz assim, e dizia umas às outras, quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Esta era a preocupação, a interrogação dessas mulheres. Porém, algo nos chama a atenção aqui, a pedra para essas mulheres não era uma surpresa, até porque elas viram a pedra sendo colocada. Então, elas teriam razões suficientes para dizer, não vamos ao túmulo de Jesus, porque vocês viram o tamanho da pedra, é inviável a nossa saída lá, porque não temos força para remover essa pedra. Mas mesmo sabendo do tamanho da pedra, mesmo sabendo da dificuldade que teriam de entrar ao túmulo de Jesus, elas levantam de manhã bem cedo, pegam os aromas, isto é muita dedicação, e vão ao túmulo com o objetivo de ungir o corpo do mestre. Porém, antes de chegar ao túmulo de Jesus, aqui está a preocupação, se de repente elas perderiam viagem, pelo fato do tamanho da pedra. Porém, no versículo de número 4, a Bíblia diz que uma surpresa acontece para essas mulheres. A Bíblia diz que elas olhando, o verso 4 diz, e olhando, ou seja, a distância, viram que a pedra já estava revolvida. Aquilo que era uma preocupação para aquelas mulheres, já estava resolvido, já não existia, mas a pedra do sepulcro. Vou repetir o versículo. Olhando, viram que a pedra estava revolvida, e era a pedra muito grande. Então, aquilo que, com certeza, na mente delas, no diálogo delas, seria a impossibilidade de entrar no túmulo de Jesus, já estava resolvido. Então, o que elas fazem? Elas entram no sepulcro de Jesus. Elas têm acesso, o verso 5 diz, Entrando no sepulcro, agora elas têm a segunda surpresa. A primeira surpresa foi avistar a pedra revolvida. A primeira surpresa foi ver que o túmulo estava aberto, e isto dava acesso à entrada daquelas mulheres. Porém, vem agora a segunda surpresa, porque tem alguém assentado em cima da pedra. Tem um anjo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e a Bíblia diz que elas ficam espantadas com a cena. O versículo 5 diz que elas são tomadas de um susto, de um espanto, em ver aquele ser de branco sentado naquela pedra, à direita do túmulo de Jesus. E o anjo que estava ali, vendo, notando o pavor, o medo daquelas mulheres, O anjo diz assim, verso 6, Porém, ele disse, não vos assusteis, não fiquem assustadas, não fiquem com medo. O anjo está começando a dizer o seguinte para essas mulheres, Primeiro, vocês vêm com uma preocupação de casa, E já viu que aquilo que vocês estavam preocupados, já foi resolvido. Vocês já perceberam que a pedra já não estava mais lá. Agora, não é para vocês ficarem assustadas, Porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus não é Deus de começar as coisas e deixar pela metade. Deus não é Deus de começar as coisas e os recursos acabarem. Ou Deus sofrer uma crise. Ou Deus de repente ficar doente. Ou Deus de repente esquecer. Não. Deus não esquece. Deus não dorme. Deus não envelhece. Nem tosqueneja o guarda de Israel. Nada pode atingir o nosso Deus. Nenhuma crise terrena. Nenhuma pandemia terrena. Nenhuma briga terrena. Nenhum poder terreno pode atingir o alto e sublime trono que o profeta Isaías vira. Deus está no trono e ninguém atinge Deus. Nada interrompe os projetos de Deus. E outra coisa. Deus está além do projeto. Porque quando nós temos algum projeto e isto vai para o papel, isto vai para a reunião, isto vai para a aprovação. De repente mesmo com tudo isto, possa ser que não dê certo. Possa ser que não se realize da forma que se programou. Deus não sofre esse tipo de coisa. Sabe por quê? Deus não precisa nem de fazer reunião. Deus não precisa de nem consultar. E outra coisa. Não precisa de nem colocar no papel. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. O que isso significa? Se Deus pensar ao seu respeito, já pode se dar por realizado. Se Deus pensar em fazer, Ele faz. E nada pode impedir aquilo que Deus pode fazer. Nada pode impedir o que a mão de Deus resolver fazer. Nada pode parar a mão do Todo-Poderoso. Nada pode bloquear a ação do Todo-Poderoso. Nada pode impedir aquilo que Deus pensa. Se Deus pensar lá em cima, acontece aqui na terra. Inferno não impede. Demônios não impede. Negatividade não impede. Pensamentos negativos não impede. Oposição não impede. Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. E aquilo que Ele quer fazer na sua vida, pode já se considerar feito. Porque Deus faz. Porque Deus faz. Porque Deus faz. Porque Deus faz. Aleluia. Oh glória a Deus. Então não fique assustado. Deus está no controle. Não se assuste com nada. Deus está direcionando todas as coisas. E o anjo olha para aquelas mulheres e diz assim. Não fiquem assustados. É interessante que o anjo diz assim. Vocês vieram buscar quem aqui? Aleluia. Glória a Deus. E ele dá uma referência. Duas referências. O Nazareno. Ou seja, aquele que foi criado em Nazaré. Depois ele dá outra referência. Por acaso vocês vieram buscar. Aquele que morreu sexta-feira passada. Crucificado naquela cruz. É este Jesus que vocês levantou cedo para vê-lo. Esses aromas, por acaso, é para este Jesus? Aleluia. E o anjo capricha na fala. Porque ele não diz simplesmente que Jesus ressuscitou. Então, o anjo diz, já. Já. Neste já, o anjo está dizendo. Mas vocês acham mesmo que vocês iriam achar um defunto aqui? O anjo está dizendo. Muito importante essa devoção de vocês de levantar cedo. Comprar aromas. Mas vocês esqueceram do mais importante. Vocês esqueceram do mais importante. Não era para vir buscar um defunto. Não era para vir buscar um defunto. Não era para ver um defunto. Vocês esqueceram do terceiro dia. A ressurreição para vocês não pode ser uma surpresa. Porque isso ele deixou muito claro. Que morreria. Ele disse para Pilatos. Eu dou a minha vida. Mas eu vou tomá-la de volta. Não pensa que o sistema romano matou Jesus. Não pensa que a política da época matou Jesus. Não pensa que o cínico Pilatos matou Jesus. Não pensa que o falso e traidor Judas matou Jesus. Não. Nem a morte matou Jesus. Ele morreu porque ele quis. Ele entregou a sua vida. E ao terceiro dia. Ressuscitou. 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 Glória a Deus. O que você veio fazer aqui esta noite? O que você veio buscar aqui nesta segunda-feira? O que você veio fazer aqui nesta concentração? Se veio em busca de um defunto. Veio no lugar errado. Se veio para velar um defunto. Veio no lugar errado. Porque quem está aqui. É aquele que anda no meio. Do sete castiçais de ouro. É aquele que disse para João. Eu fui morto João. Mas eis que eu estou vivo. 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 Vivo para todos. Sempre. Glória a Deus. Talvez você possa pensar assim. Tudo bem. Ressurreição de Jesus. Será que este pregador. Não teria uma coisa mais profunda para me falar? Porque isso. Eu escuto desde criança. Toda ceia eu escuto isto. Talvez você possa pensar assim. Mas a minha. O meu preparo. A minha inteligência. É muito pouco para mim saber que ele está vivo. Isso aí eu estou cansado de ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada do que você ensina. Mais profundo que seja. Nada do que nós pregamos. Com mais profundidade dos originais possíveis. Teria valor. Teria sentido. Teria significado. Se ele não tivesse. Ressuscitado. Essa mensagem não envelhece. Todas as mensagens da Bíblia. Só tem sentido. Porque o anjo diz assim. Entra aqui dentro. Ele não está mais aqui. E se Paulo estivesse aqui. O bandeirante do Evangelho. O maior homem do Novo Testamento. Depois de Jesus. Se ele tomasse esse microfone. Ele diria o seguinte. Eu concordo com isto. Porque o meu Evangelho. Não teria significado algum. Se ele não tivesse. Ressuscitado. Os que morreram em Cristo. Estariam perdidos. Mas agora. Cristo ressuscitou dos mortos. E se tornou as primícias. Daqueles que dormem. Será que você pode levantar. Os seus duas mãos para o céu. E dar o seu maior glória a Deus. Esta noite. A igreja está viva. Porque Jesus está vivo. Se ele está vivo. A igreja também é viva. Tem crente vivo aí. Tem crente vivo aí. Mostra uma reação que você está vivo. Está cansado. Mas está vivo. Está desanimado. Mas está vivo. Está passando pela prova. Mas está vivo. Está tribulado. Mas está vivo. A igreja está viva. Porque ele está vivo. Tem uma outra coisa interessante nesse texto. Porque reflete como Deus é fiel naquilo que ele promete e naquilo que ele planeja. Jesus sempre teve um olhar diferenciado para Pedro. Sempre. Chegava para buscar pedir barco. Ele fazia questão de escolher o do Pedro. O que era o do Pedro ali. É dele. Jesus estava de olho em Pedro já fazia muito tempo. E há dois ídios importantes no capítulo 16. O mais famoso é o 15. Porque fala de pregar para todo mundo. E alcançar as nações. É impossível desenvolver uma mensagem ou um plano evangelístico sem se referenciar neste versículo do número 15. E claro que a igreja que faz missões, ela está fazendo o que é correto. A igreja que está ganhando pessoas lá fora, está fazendo o que é correto. Está cumprindo o ídio de Jesus. Só que existe um ídio. Um pouco esquecido entre nós. A gente tem o foco do ídio lá de fora. E esquece do ídio. Daqui de dentro. Antes de ir pregar para todo mundo. O versículo 7 diz assim. Diga aos seus discípulos. Id. Vou frisar o id. Mas id. Diga aos discípulos. E entre eles tem um homem. Se ele soubesse. O tamanho do plano que Deus tem com ele. Se ele tivesse noção. O que esse homem vai ser daqui a alguns poucos dias. Ele vai ser. Um dos maiores pregadores da igreja primitiva. As primeiras conversões vai vir através da mensagem dele. Quem vai explicar o fenômeno do derramamento do Espírito. Vai ser ele. O primeiro milagre da igreja primitiva vai vir através dele. Só que ele não sabe disso. Ele não tem noção disso. Para ele está tudo acabado. Para ele não existe mais ministério. Mas diga para o Pedro. Que ele faz parte de um plano. Eterno. Eu quero dizer para você Pedro. Que você faz parte dos planos de Deus. Você que está ferido por alguma coisa. Você que está machucado por algum tipo de perseguição. Você que está sofrendo o peso de alguma circunstância. Você que está pensando em jogar as promessas fora. Eu venho através do Espírito, da profecia. E da palavra de Deus esta noite. E dizer para ti. Pedro Deus conta contigo. Tem algo extraordinário para ser feito. Através de você. Através da sua família. É muito interessante ganhar os que estão lá fora. Mas ganhar a nossa família. É muito importante. Restaurar os que estão aqui dentro caído. Também é importante. Deus vai te levantar Pedro. Deus vai te levantar Pedro. Nada está perdido. Diga para Pedro. Acontece algo aqui. Inédito. Inédito. Me permite com todo respeito. Me dirigir ao público feminino aqui. Percebi que o presidente vai fazer uma reunião aqui. Com o departamento feminino da igreja. Minha esposa faz parte. É coordenadora do nosso setor das irmãs também. Trabalha com a irmã Lídia. Também ali na Unemad. No Belém. Os nossos congressos na nossa sede do Belém. Que começa de quinta a domingo. Nosso presidente tem que fazer escalas. Porque não comporta. De tanta mulher que tem. Aqui com certeza deve ser mais uma coisa. Como a força feminina na igreja. É extraordinária. Extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem começou a honrar as mulheres não foi nenhum partido político. Foi Jesus. Foi Jesus. Se você pensa que machismo é agora. Você não conhece. Você está esquecendo o machismo no tempo de Jesus. E Jesus chega e começa a honrar. E eu vou mostrar uma lição. Que essas mulheres. Um show de lição. Que essas mulheres daqui. Primeiro. Um pouquinho da inteligência de Jesus aqui. Jesus faz questão de se aparecer primeiramente para as. Para as. Vocês sabem por quê? Jesus queria que todo mundo soubesse que ele estava vivo. Então ele foi inteligente de aparecer primeiro para as mulheres. Não é nada do que você está pensando. É porque as mulheres. Elas têm uma facilidade de passar informação. Mais do que os homens. Dificilmente você vai ver um homem fofoqueiro. Mas mulher. Não aqui em Minas Gerais. Em algum estado desse país. Mulher tem a tal da amiga. Mulher tem um grupinho dela. Ela precisa. Qualquer novidade eu tenho que falar para ela. Ela tem esse negócio de falar. Só que aqui acontece um milagre. Presidente. As mulheres viu o túmulo vazio. Olha que novidade. Viu a pedra revolvida. Falou com o anjo. E isso porque o anjo mandou elas falarem. Imagina. Você já parou para pensar de mandar uma mulher falar e ela não falar. Isso é um milagre. Porque a mulher tem um hábito. Ela fala, 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 fala. E no final fala assim. Não vou nem falar nada. É assim que eu começo o discurso das mulheres. Mas aqui acontece um milagre. Porque o versículo 8 diz assim. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídos de temor. E a sombra e nada diziam para ninguém. Elas não tiveram coragem de falar. Uma baita de uma novidade dessa. De tanto medo. De tanta surpresa. O impacto que foi de ver aquilo. Ficaram quietas. Mas aí acontece algo mais interessante. Porque agora quem aparece é Jesus. No versículo número 9. Jesus aparece a uma mulher por nome de Maria Madalena. Aquela que foi expulso dela alguns demônios. E sabe o que essa mulher vai fazer? Essas mulheres ficam sabendo. Vou contextualizar. Me permitam. Sem ferir o texto. Apenas figurar aqui para ficar melhor o entendimento. Essas mulheres ficam sabendo que estava tendo uma reunião de obreiro. De Jesus em algum lugar. Em uma casa. E ela disse assim. Eu vou lá falar com aqueles homens lá. Que Jesus está vivo. Preste bem atenção. O valor. Dessas mulheres. Verso 10. E partindo ela. Anunciou aqueles que tinham estado com ele. Sabe o que eles estavam fazendo? Os homens de Jesus. A diretoria de Jesus. A equipe de homens de Jesus. Treinado por três anos. Sabe o que eles estavam fazendo? Tristes. E chorando. Triste por quê? Chorando por quê? Presta atenção. Se estas mulheres. Foi ao sepulcro. Com toda a devoção de ir ao túmulo de Jesus. Porém com o objetivo errado. Porque não era para ir ungir um corpo. Mas era para ver o Cristo ressuscitado. Essa deveria ser o objetivo daquelas mulheres. Elas erraram. O objetivo principal. Mas pelo menos. Foram. E os homens? Trancados. As mulheres levantam cedo. Domingo de manhã. E os homens arrão de Jesus. Trancados. Tristes. Pensa num zobreiro frouxo. Em vez de estar esperando o terceiro dia. Tristes. E chorando. Quantas pessoas. Quantas pessoas não valorizam o que tem. E ficam tristes. E chorando. Por coisas. Desnecessárias. Existem pessoas. Que ficam. Reclamando. Porque o pé está doendo. Tem gente que nem pé tem. Estou com um obreiro lá. Que infelizmente. Um excelente obreiro nosso. Com a possibilidade de ter que amputar o pé. Então para de chorar pela dor do pé. Se alegre por ter o pé para andar. Quantas pessoas. Ficam tristes e chorando por coisas. Que nem vai acontecer. Mas. Dominado por uma ansiedade. Por coisas desnecessárias. Reclama daqui. Reclama dali. Murmura daqui. Murmura de lá. Fica pelos cantos chorando. Fica pelos cantos tristes. Em nome de Jesus. Manda essa tristeza embora. Em nome de Jesus Cristo. Manda esse choro embora. Mas pastor. Se eu não tenho noção do tamanho do meu problema. O terceiro dia chegou. Jesus Cristo está vivo. Então tem motivo de alegria. Enche essa casa de alegria. Enche essa casa de alegria. Porque Jesus está vivo. Glória a Deus. Nada de tristeza. Nada de choro. Desnecessário isso aqui. Só que ficou um pouquinho pior. Sabe por quê? Olha o machismo. Olha o machismo. Verso 11. E ouvindo eles. Que Jesus vivia. E tinha sido visto por ela. Não. Creram. Isso aqui é uma decepção. Decepção. Senhores pastores. Decepção. Eles poderiam pelo menos disfarçar. E dizer o seguinte. Olha. Eu não acredito em testemunho. Porque testemunho de mulher na época não tinha valor. Eles poderiam muito bem pensar assim. Olha. Eu não acredito muito que mulher fala não. Mas. Esse negócio que essa mulher está falando. Não tem algum nexo. Ela não está tão errada não. Porque foram palavras dele. Ela deve ter algum tipo de razão. Mas sabe o que aconteceu? Não acreditaram. Não. Não. Creram. Vai ficar um pouquinho pior. Sabe por que pior? Porque agora quem vai se apresentar para eles é o próprio Jesus. E a reunião que Jesus faz no versículo de número 14. Não é uma reunião muito de paz e amor no começo, não. Não tem plena paz e santo gozo, não. Aqui Jesus está bravo. Decepcionado. Sabe por que eu digo que Jesus está bravo e decepcionado? Porque o discurso de Jesus teve dois tópicos. O primeiro. Incredulidade. Ninguém fala de incredulidade manso. E dureza de coração. Jesus fala assim para ele no versículo 14. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente. Ele lançou-lhe em rosto. Pensa como Jesus fez isso aqui. Jesus lança em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração. Por não acreditar que ele estava vivo. Aqui Jesus chama a atenção deles. E diz o seguinte. Vocês são uns incrédulos. Vocês são duros de coração. Vocês esqueceram. Eu treinei vocês por três anos. Foi três anos de curso. Foi três anos investindo. Foi três anos com vocês por perto. E a hora que eu mais preciso de vocês. Vocês ficam trancados. Tristes. Aleluia. E chorando. Isso é uma vergonha. Sabe por que é uma vergonha? Jesus poderia dizer o seguinte. Com certeza disse. Podemos pensar. Jesus disse assim para eles. Para aqueles discípulos. Não está escrito. Mas eu estou pensando. Os meus inimigos. Acreditaram. Mais na minha ressurreição. Do que vocês. Por que? Se eles não acreditassem que Jesus iria ressuscitar. Para que uma pedra daquele tamanho? Para que? Para que selo do imperador? Para ninguém mexer na pedra? Para que guarda? Na reunião secreta. Alguém disse assim. Olha. O homem andou falando umas coisas aí. E se a gente puxar a ficha de tudo que esse homem fez. Segredinho aqui para nós. Ninguém pode saber. O homem é bom. É bom. Eu tenho certeza que alguém na reunião disse assim. Olha. Pode começar a preparar umas mentiras aí. Porque eu acho que vai ter alguma coisa aí. Dentro do que eu vi esse homem fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Sabe quem são os seus maiores admiradores? E os seus maiores fãs? Os teus inimigos. Eles não tem coragem de falar que você é uma benção. Eles não tem coragem de reconhecer o que Deus tem na sua vida. Então disfarçadamente eles criticam. Mas a vontade era falar que você é bom. Mas o ego não deixa. A inveja não deixa. Os nossos inimigos na verdade queriam o nosso lugar. Os teus inimigos queriam o que você tem. Prega o que você prega. Ter a voz que você tem. Pastorear a igreja que você pastoreia. Vestir a roupa que você veste. Ter a família que você tem. E como eles não tem, eles ficam criticando. Eles ficam arrumando algum jeito para manchar a sua vida. Mas se Deus te deu, é teu. Que Deus te colocou, é teu. E nada toma aquilo que Deus dá. Glória a Deus. Imagina, pastor Neemias, o senhor treinar três anos. A equipe. A equipe. Vamos falar de coisas humanas. Jesus poderia muito bem dizer assim. Está dispensado. Troca de congregação. Sai da diretoria. Sai do setor. Sai da regional. Vamos trocar. Não, não cumpre o que pede. Porque liderado tem que obedecer líder. E não tem que discutir. O pastor pediu. Já começa a fazer. É o pastor. É o anjo da igreja. Tem que obedecer. E saber. Até Deus. Até Deus. Deus ensinou princípios de liderança. Até Jesus. Ficou na fila do batismo. Não passou na frente de ninguém. Esperou chegar a sua vez. Então quem conhece a Bíblia. Sabe honrar princípio de liderança. Agora é decepcionante para um líder. É. Quando você investe em uma pessoa. E quando você precisa dela. Ela pede a carta de mudança. Ela abre uma igreja. Ela trai. Ela te deixa na mão. É decepcionante para qualquer líder. Escute aqui. Quando Jesus está falando da dureza. E da incredulidade daqueles homens. Eu penso comigo. Pense comigo nesta cena. Aqueles homens abaixam a cabeça. Começa a refletir e pensar. Por que que a gente não foi acreditar. No testemunho daquela mulherzinha. Por causa dela. Agora está tudo acabado. Olha como o homem está bravo. O nosso encontro não era para ser assim. Agora acabou tudo. Se a gente achava que com a morte dele tinha acabado tudo. Na verdade acabou tudo. Foi nessa reunião aqui. Agora nós seremos dispensados. Vamos ter que voltar para a pesca. E as mamães que estão aqui. E as mamães que estão aqui. E as mamães que estão aqui. Vão me entender. Que quando uma mãe. Está chamando a atenção. De um filho. Toda mãe tem esse hábito. Ela fala. Ela fala. Ela fala. E no final ela diz assim. E tem mais uma. E esse mais uma. É a sentença. Eu penso comigo. Que Jesus está falando da incredulidade. Da dureza do coração deles. E Jesus diz assim. E tem mais uma agora. Eles pensam. O que vai vir dessa vez? Depois de tudo isso. Jesus simplesmente olha para aquele colegiado. E diz assim. Ide. 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 Eles tomam coragem. Levantam a cabeça. Mas como assim ide? Eu pensei que eu ia ser mandado embora. Ide por todo mundo. E pregai. Jesus está dizendo assim. Projeto meu. Eu não jogo fora. Projeto meu. Eu não jogo no lixo. Vocês me decepcionaram. Mas eu permaneço fiel. Eu preparei vocês. Para uma grande missão. Eu entendo essa oscilação de vocês. Jesus nos entende. Ele não joga ninguém fora. Eu prego para a sua vida esta noite. Eu prego para a tua alma esta noite. E te digo. Os projetos de Deus. Não são apagáveis. Por borracha de homem. Algum. Está de pé o projeto de Deus. Está de pé o projeto de Deus. Quem recebe essa palavra. Levante a mão para o céu. E adore. Porque você faz parte do projeto de Deus. Glória a Deus. O recanto de o bachandara. O glória a Deus. Eu não sei se aqui pode fazer isso. Se puder você faz. Diga para o seu irmão. Você faz parte do projeto de Deus. Diga para ele. Você faz parte do projeto de Deus. O projeto está de pé jovem. O projeto está de pé desanimado. O projeto está de pé. O projeto permanece de pé. O projeto não fale. O projeto não acaba. E Jesus diz assim. Ide. É para fazer só uma coisa. Pregai. A arma da pregação. É uma das armas mais poderosas que existe. Pregai o quê? O evangelho. Parece que Jesus já estava visto. Mas é que em todos os tempos teve misticismo. Teve gnosticismo. Teve distorções. Teve contrariedade aos princípios. Isso não é de agora. Sempre houve isso. Mas nós vivemos em um tempo. Em que cada dia mais o evangelho está sendo transformado. Adaptado. Aos nossos gostos. Aos nossos prazeres. E a nossa visão. E pior ainda. Aos nossos achismos. Então Jesus disse assim. Vocês não vão pregar o que vocês querem não. Vocês não vão pregar o que vocês pensam. Vocês não vão pregar o que vocês arrepiam. Vocês não vão pregar o que vocês sonham apenas. Vocês vão pregar. O evangelho. A igreja não precisa de inventar nada. O evangelho é suficiente. Nós não precisamos de água do Jordão. Nós precisamos do homem que foi batizado no Jordão. Nós não precisamos de terra de Israel. Nós não precisamos de óleo de Israel. Nós não precisamos de nada de Israel. Nós precisamos do Deus de Israel. Do Deus de Israel. O evangelho é suficiente. Você veio aqui para ouvir o evangelho. Você veio aqui para ouvir o evangelho. O evangelho é poder. O evangelho é poder. O evangelho é poder de Deus. Pulando por verso 16. Preste bem atenção em algo interessante. Jesus está dizendo o seguinte. Vocês vão pregar. As pessoas vão crer. As pessoas serão batizadas. Se crer no meu nome. E vai acontecer uma outra coisa. Mas estes sinais seguirão. Você vai sair daqui esta noite seguido. Se eu estivesse em um congresso de jovens. Eu falaria que Jesus lançou o Instagram aqui. O que é o seguidor. O que vale para um tal de Instagram. Que é mais área de jovens. Nós que somos um pouquinho. Apesar que eu tenho só 45 anos. Mas já 46 anos. Mas já sou um pouquinho velhinho. Ou para nós ainda é o Facebook. Mas os meus jovens lá da igreja. Pastor, esse negócio é Facebook. Não existe mais, pastor. É só velho que vê essas coisas. Nosso negócio é Instagram. Store e tal. Coisa de jovens. Coisa de jovens. Então, o que que acontece? Jesus diz o seguinte. Vocês não vão ganhar seguidores humanos. Porque o que? O que que é avaliado no Instagram? Quantidade. E quem segue? Quem? Quem segue fulano? Quem segue cicano? E se deixar de seguir, vira polêmica. Principalmente se for famoso. Jesus está dizendo assim. Não, não é esse tipo de coisa que vai seguir vocês. Sabe o que vai seguir vocês? Autoridade do meu nome. Oh, recalaxo, recandará bagaio. Oh, glória. É como se Jesus dissesse a senhora. Vocês vão pregar. Oh, evangelho. Vocês vão ficar famoso. Vocês vão trair multidões. Só que tem uma coisa. As coisas que vai acontecer lá em Betim. As coisas que vai acontecer lá em São Paulo. As coisas que vão acontecer em tudo quanto é lugar. É por causa do meu nome. Não é por causa de homem. Não é por causa de A e de B. É por causa do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Quem gosta do nome de Jesus. Quem ama o nome de Jesus. Quem acredita no poder do nome dela. Em meu nome. Vocês vão ter poder no mundo espiritual. Quem vai ter medo de vocês não é os homens. É os demônios. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Toda doença esta noite. Proveniente do mundo espiritual. Todo pensamento que está sendo provocado. Do mundo espiritual. Todo desânimo anormal. Que o diabo está querendo colocar na tua vida. Vai ser expulso esta noite. Já está sendo expulso. Na autoridade do nome de Jesus. O diabo não vai colocar a mão na tua casa. O diabo não vai colocar a mão na tua família. Você está protegido pelo nome. Você está protegido pelo nome. Expulsarão demônios. Glória a Deus. É remanjore xurricandaraba. Aleluia xurricandaraba. Aleluia xurricandaraba. Aleluia xurricandaraba. A ação do nome está presente. A ação do nome está presente. Aquilo que o diabo está querendo fazer. Arrua xurricandaraba. A sala na tua casa. O diabo não vai achar o teu endereço. O diabo não vai achar a sua rede social. O diabo não vai achar o caminho que você passa. Deus está desarticulando esta noite. Toda ação do inferno contra a sua vida. Receba. Receba. Receba o poder desta palavra. Receba o livramento de Deus. É remanjore xurricandaraba. Expulsarão demônios. E dois poderes aqui. Verso 18. Sabe o que você vai receber esta noite? Poder. Capacidade. Inteligência. Para lidar com coisas perigosas. Pegarão nas serpentes. Igreja. Igreja não é hotel. Não é férias. Tem guerras. Tem cobras. Disfarçada de ovelha. Pode deixar eu dizer uma coisa para você. A autoridade de Deus vai ser tão grande na sua vida. Que ele não vai precisar. De nem tirar essa cobra do seu caminho. Porque naturalmente a gente pensa assim. Senhor. Limpa. Os mais pentecostais. Passa uma vassoura de fogo aqui. Manda para outro estado. Manda para outra cidade. Tira de perto de mim. Jesus está dizendo. O fofoqueiro. Vai continuar sentando com você do lado do culto ali. Adorar com você ali. O falso traidor. O falso traidor vai continuar na sua mesa. Vai ficar. Vai congregar junto. Vai adorar a Deus junto. Deus não vai tirar não. Vai ficar juntinho com você. Você sabe qual é o problema da serpente? É você não saber onde ela está. Se você sabe que a serpente está ali. Você fica esperto. Então a serpente não é perigosa quando você sabe onde ela está. Então sabe o que Deus está falando para você esta noite? Ele vai mostrar onde estão os perigos. Ele vai revelar quem são os falsos e os verdadeiros. Ô glória. E você vai dominar. A Bíblia diz. Pegarão na serpente. Essa serpente esperta que está perto de você. Que acha que vai dar bota em você. Que acha que vai picar em você. Não vai não. Porque a autoridade de Deus está contigo. Deus vai te dar poder para lidar com coisas difíceis. Ô glória a Deus. Não tenha medo de coisas difíceis. Deus vai te dar capacidade. Não tenha medo de desafios difíceis. Porque Deus vai te dar capacidade na igreja. Na empresa onde for. Eu sinto pelo poder da palavra. Que Deus está preparando gente aqui. Para desafios grandes. Para desafios maiores. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Dominarão coisas difíceis. Ô glória a Deus. Só que tem um outro problema. Para me começar a encerrar. A cobra. Você sabe onde ela está. Mas e se beber alguma coisa mortífera? Aí você não sabia. Armaram. Te gravaram. Você não sabia. Você confiou a amizade no gabinete. Confiou a amizade dentro do carro. Confiou a aproximação. Deu a senha do cartão. Confiou. Achou que era verdade. Bonitinho. Falinha mansa. Fala suave. Abraço. Perfume cheirosinho. Conversinha meiga. Presentinha agradável. Parecia coisa boa. Mas daqui a pouquinho. Jogaram um veneninho. No copo. E ficaram só de longe assim. Agora vamos ver se sai dessa. Agora morre. Agora perde a igreja. Agora perde o ministério. Agora não sai mais dessa. Só que fica de longe olhando. Achando que Paulo vai morrer porque uma cobra picou a mão dele. Achando que Paulo vai ficar amarelo. Vai levar um tombo. Não. Enquanto esperam a sua morte. Enquanto esperam a sua destruição. Jesus garantiu. Não lhe fará. Eu preciso que você levante a mão direito mais alto que você puder. Que eu profetizo esta palavra para este ministério. E para esta multidão que está aqui. Não lhe fará dano algum. Não lhe fará dano algum. Não lhe fará. Não lhe fará. A caminhada vai ser longa. Deus te revitaliza esta noite. Deus te enche esta noite. Quem achou que você ia parar. Tem muita coisa para você andar. Receba de Deus agora o renovo. Receba de Deus. Receba de Deus agora. Para a revitalização para a sua vida. Não vai fazer nenhum mal. Oh glória. Vai ter cura de Deus aqui esta noite. Já está tendo. Jesus já está curando aqui. Jesus já está libertando aqui. Eu sinto Jesus agindo aqui. Eu sinto o poder da palavra fluindo. Aqui nesta igreja. Rios e águas vivas estão fluindo neste altar. Receba a palavra. Receba a palavra. Receba a palavra. Receba a palavra. Era cachorro camada lá. A glória. E colocarão as mãos. Sobre os infernos. Deus preparou esta noite para curar muitas almas aqui. Doenças físicas serão curadas. Já estão sendo curadas. Eu sinto de Deus insistir nesta fala. Deus está curando a alma. Deus está curando o corpo. Deus está curando a mente. Deus está fazendo algo de corpo, de alma e de espírito. Você sai desta noite aqui com vida. Você sai desta noite com saúde espiritual. Você sai daqui esta noite se sentindo um gigante. Pelo poder da palavra. A sua mão vai curar muita gente. Deus tem calmo com a sua história. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus dizia algo para você. Com permissão do presidente da igreja. Eu vou orar com vocês. Eu preciso de dizer algo para você. Fixar algo para a sua vida. Algo. Jesus esta noite está curando pessoas aqui. Que ela nem sabia a doença que ela tem. Jesus já está se antecipando. E está começando a curar. O nome de Jesus está nesta casa. O cheiro do nome dele está aqui. O poder do nome dele está aqui. A autoridade do nome dele está aqui. E você sabe porquê? Diga comigo. Nós não estamos sozinhos. Jesus depois de dizer essas coisas foi recebido ao céu. Mais um versículo para fechar a mensagem onde eu abri. A Bíblia diz que eles foram e pregaram por todas as partes. Cooperando. Ele foi embora. Mas ao mesmo tempo estavam com eles. Você sabe porquê? Porque ele disse para o pai dele. Sozinho eles não podem ficar. Não pode. Eu vou. Eu subo. Mas o que desce. É a mesma coisa que fosse eu ou o pai. Glória a Deus. É o outro. No original significa da mesma espécie. Do mesmo tamanho. Com a mesma autoridade. Com o mesmo poder. A igreja nunca ficou sozinha. Jesus subiu. E o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo derramou-se. O Espírito Santo não caiu de gotinha na cabeça de ninguém. Foi derramado sobre nós. Nós somos uma igreja pentecostal. Porque foi derramado. Foi derramado. O Espírito está conosco. O Espírito Santo não caiu de gotinha na cabeça de ninguém. O Espírito Santo não caiu de gotinha na cabeça de ninguém. Fica de pé. Com permissão do pastor da igreja. Eu queria que você colocasse a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado. Colocarão as mãos. As mãos. E comece a invocar agora a autoridade do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O nome dele enche a casa. O nome dele enche essa galeria agora. O nome dele enche esse respeitável altar. O nome dele renova os obreiros agora. O nome dele renova a saúde desses pastores agora. O nome dele renova agora o ministério agora. Receba a cura de Deus agora. Receba o milagre de Deus agora. E colocarão as mãos. E colocarão as mãos. E colocarão as mãos. Sobre os enfermos. E os curarão. E os curarão. E os curarão. Então receba a cura agora. Receba o milagre de Deus agora. Receba algo de Deus agora. Seja batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Agora. Quem já é batizado. Fala em línguas. Quem não é. Receba. Receba agora. O poder. E o derramamento do Espírito Santo. Um. E o do. E o do. E o do. E o do. Obrigado.